Maria Clara Sim, mamãe Comendo brigadeiro Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra sua boca João Pedro E mamãe Comendo brigadeiro Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra sua boca Ha, ha, ha Maria e JP Sim, mamãe Vocês mentiram Sim, mamãe E são de castigo Ai, ai, ai JP, agora a gente está de castigo Maria Clara Sim, mamãe Sim, mamãe Comendo brigadeiro Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra sua boca Ha, ha, ha João Pedro Sim, mamãe Comendo brigadeiro Não, mamãe Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra sua boca Ha, ha, ha Maria e JP Sim, mamãe Vocês mentiram Sim, mamãe E são de castigo Ai, ai, ai JP, agora a gente está de castigo Uma cidade ам , amém Um, dois, um, dois, 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 um, dois, 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 doos Steven Se inscreva no canal Se inscreva no canal Beijo no coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau